E aí galera, tudo bem? Meu nome é Gans Durazo e a gente tá começando mais um vídeo do Escape na Cidade. Escape na Cidade, o motovlog que mostra situações de trânsito a bordo de uma custom. Hoje nós estamos na estrada, nós estamos na Castelo Branco, estamos indo em direção ao Dinos Park, é o incrível mundo do Dinos Park. O Dinos Park é um parque temático que tem na Cidade de Quadra, no quilômetro 157, aqui da Castelo Branco, nós estamos na Castelo Branco. Estamos indo fazer o rolê em 5 motos, que é o número de motos que me agrada muito, muito bom, porque você consegue ficar de olho em todo mundo, todo mundo fica de olho em você, é seguro e você não dispersa muito, tem uma segurança, tem um bagulho legal, que eu acho que 5 motos são um número legal pra mim. Puxando o bonde ali na frente, aquela moto com o farol redondo, é uma Lander 250 do Carlos Gonzalez. Carlos Gonzalez, o motovog abre o farol, é ele mesmo, o Carlão tá ali. Na segunda moto nós temos uma Tenerê 250, a Tenerê do Marcos. Tá aqui de pau nessa moto, Marcos! O Marcos é amigo, o amigo nosso, que assiste nossos vídeos, queria deixar aqui registrado um abraço pro Marcos. Marcos, valeu, muito obrigado por você assistir os vídeos do Escape na Cidade, ele veio através do Glauco, através do Carlos Gonzalez. Que Marcos, seja bem-vindo, vamos viajar mais vezes. Fique à vontade, espero que você goste aí do rolê. Ali tá o Leandro, o Leandro da Cansa Suquita e da Berinjela. Agora ele tá com a Fazer 250 ali. Ele tá com essa Fazer, ele tem os vídeos lá com a Suquita, com a Cansa Suquita. E agora ele tá com a Berinjela, que é essa Fazer aí, essa Fazer 250. Aí tá aqui, fechando o bonde, nós temos o Glauco, Glaucão. Glaucão, porra, amigo das antigas aí também, já desse mundo aí de filmagem. Queria mandar um abraço pro Glaucão. Glaucão, seu cara. E o Glaucão tá aí. Então nós estamos indo lá pro Dinos Parque, fazendo um rolezinho aí bacana, um rolezinho gostoso, um rolezinho sábado de manhã, 9 horas da manhã. Meu, e tamo indo. Vou filmar aí a estrada, vou filmar alguma coisa aí que der. Beleza? E... E é isso aí. Agora nós vamos passar no pedágio. Aí após o pedágio eu vou ligando a câmera, ora sim, olha não, pra filmar um pouco aí da estrada. E lá no Dinos Parque a gente filma mais um pouco, quando a gente estiver chegando e tudo mais. Beleza? Queria mandar um abraço pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Muito obrigado, nós estamos com 4.700 inscritos hoje de manhã. Muito, muito obrigado, um abraço pra todos os inscritos do canal, tá? É o que eu falo, vocês que fazem o Escape na Cidade ser o que ele é. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem e acompanhem esse rolê. Um Escape na Cidade, na estrada. E aí... Passar esse busão aqui. Então é isso aí. Vamos filmando? Vamos filmando o rolê? Um abraço pra todo mundo. Aí fiquem com a gente aí. Muito legal ter vocês na nossa companhia aqui no rolê. Um abraço. E aí Música Olha os dois, ó, ó, marido e mulher, ó, marido e mulher Cláudio Teixeira e Carlos Gonzalez O que que aconteceu? Ih, o que que aconteceu? Eu acho que o Glauco teve uma discussão com o Carlos e o Carlos falou, não vou mais viajar Encostou a moto e o Glauco foi embora sozinho Eu acho que foi isso que aconteceu Eu acho que foi briga de marido e mulher Eu acho que foi briga de marido e mulher Ixi Maria, eu fiquei aqui no meio agora O Glauco foi embora lá pra frente e o Carlos ficou pra trás Vocês acompanharam, vocês acompanharam A gente não escutou o que eles falaram Mas um apontou pro outro O outro apontou pro outro, rolou uma treta, eu acho Tá ligado? Aí o Carlos falou, ah, então vou encostar minha moto Encostou E aí o Glauco, ah, vai embora então Não quero mais saber se é um pouco Eu acho que foi isso que aconteceu Será que foi isso? Ai, já sei Combinaram a pausa pro cigarro É isso, mano Os caras combinaram a pausa pro cigarro Pode crer, pode crer Ó, eu achei que eles tinham brigado, cara Eu achei que tinha rolado uma treta Vou tirar essa história limpa aí Rodamos Rodamos 120 quilômetros A nossa parada é ir daqui a pouco já também Você e o Carlos brigaram, foi isso? Foi Você brigou com o Carlão? Não Não? Por quê? Porque você veio correndo com a moto Parou do lado dele Vocês fizeram assim, aí ele encostou, você foi embora Aí eu falei que vocês brigaram E o garoto tá com sede O garoto tá com sede, ele falou Cara, eu achei muito bom Estamos para o xixi, para o cigarro E eles não brigaram, não Eles são amigos ainda Eles são amigos Hã? Hã? Ai, deixa eu ligar, né? Olha lá, eles estão de bem Eles são amigos, ó Eles estão de bem Que bonitinhos Tá aquele pau nesse carrinho Marcos Pronto, paramos para o xixi Para o cigarrinho Para a água Estamos de volta na estrada Puta, eu não afivelei o capacete Puta que pariu Eu vou ter que parar Para afivelar o capacete Então está aí Se inscreve noc. E aí E aí É isso que acontece Você querer fazer vídeo E querer zoar com os amigos Você esquece de afivelar o capacete Mas é melhor parar e afivelar Do que andar com o capacete aberto Que é perigoso Porque se eu for pro chão Com o capacete aberto Eu vou morrer Porque meu capacete vai sair da minha cabeça Simbora Obrigado, viu Obrigado, meus amigos Desculpe a confusão E eu esqueci de afivelar o capacete Falta de atenção em primeiro lugar Estrada bonita aqui, hein Eletroboy 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 Puta, tá voando Porra de cana Pra tudo que eu tô telado nesta merda Carlos Gonzalez Ah, é a excursão da A excursão da Altistar A excursão da Altistar Aí Eletroboy 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 É, eu acho que é excursão da Altistar Dessa porra Acho que o globo Tá ali na frente Eletroboy 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 Ali é o Carlos Ali é Você viu, meus amigos? Você viu, meus amigos? Por direito A excursãozinha da Altistar, hein, galera A gente tá tumultuando a excursão da Altistar Mas vamos andar na nossa, velho Se foda Cada um no seu cada um Vamos passar Vamos passar Vamos passar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Eu até entendo Né, esse tipo de rolê Eu não gosto Eu não gosto Eu fui num rolê desse de concessionária Num rolê Eu fui num rolê desse de concessionária E não gostei, tá ligado? Então, tipo, eu gosto de andar com meus amigos Entendeu? Mas tem muita gente que O único jeito do cara andar de moto É assim, cara É quem não conhece ninguém de moto E tudo mais Então, o jeito que o cara tem pra andar de rolê de moto É com a galera E com o grupo E tudo mais Respeito Não gosto, mas respeito Então, por acaso, a gente entrou No meio desse grupo deles aí E agora a gente conseguiu se dispersar de novo Que meio deu uma misturada ali Mas aí a gente conseguiu dispersar de novo Mas foi legal Beleza, é isso aí Continua Marcão aí Continua Vambora Daqui a pouco a gente tá chegando no Dinos Park Olha lá O Dinos Park Ali é o Dinos Park Olha o pessoal Ali é o Dinos Park Dinos Park Dinos Park Muita festa e alegria Na Castelo Branco Dinos Park É emoção Dinos Park Realização Dinos Park D-D-Dinos Park D-D-Dinos Park É agora Vai chegar no Dinos Park Vamos dar voltinha Na rotatória 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 E vamos para o Dinos Park Dinos Park Dinos Park Gostaram da musiquinha? Porra, eu sou criativo, hein, meu? Sou quase um cantor Desculpa o foco Desculpa só que tá fora do tom Porque a letra tá excelente, né, cara? Tá que pariu Dinos Park Mundo de magia Encantação Para a sua alegria E para a sua emoção Dinos Park Aê, chegamos, pessoal 157 Isso aí, ó 157,5 Da hora que eu zerei Até aqui Bacana, bacana Dinos Park Dinos Park é emoção Dinos Park é emoção Legal, meu E aí a gente vai conseguir ver aí no comboinho Lá da 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 auto-estar passando ainda Dinos Park Então é isso Nós pegamos 150km de estrada Para chegar aqui Tá ligado? Tipo Ô, puta lugar da hora, né? Puta lugar bacana Aí a gente rodou 150km de estrada Para chegar aqui Tá ligado? É isso aí Pô, Deus, que eu tenho essa mirada de peixão Pô, Deus, que eu tenho essa mirada de peixão Pô, Deus, que eu tenho essa mirada de peixão Pô, Deus, que eu tenho essa mirada de peixão Pô, Deus, que eu tenho essa mirada de peixão